E players, imagina que você tem uma inteligência artificial, um bot, que vai caçar os melhores preços, os melhores produtos em lojas confiáveis. É isso que você tem no nintendobarato.com.br. Players, não é difícil você encontrar um jogo físico mais em conta do que você pagaria num jogo digital. Dá uma checada, vou deixar o link aqui na descrição. Players, essa semana de Black Friday a gente sabe quanto a gente esperou por esse momento. E a NTD vai cobrir toda a Black Friday e trazer todas as melhores promoções pra você aproveitar ao máximo o seu sorvete. Mas, infelizmente, por razões pessoais, eu não vou conseguir fazer a narração de todos esses vídeos. Mas não se preocupe, pois eu trouxe o meu estagiário, também chamado de irmão, pra fazer a narração pra vocês. Eu espero que vocês gostem do que ele vai fazer aqui. Eu sou o Paul, irmão do Sam. E hoje vou fazer o que prefeito faz em ano de eleição. Tapar buraco. Por isso, seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Começando pelos jogos que entraram pela primeira vez em promoção. Bayonetta Origins Ceres and the Lost Demon, com 30% de desconto. Um game ação e aventura desenvolvido pela Platinum Games Single Player. Pela primeira vez em promoção aqui no Brasil por 209,30 até dia 4 de dezembro. No Peru... No Peru... Peru é foda. Tá dentro ali em frente. Bom, no Peru por 190 e 23. Nota do Metacritic 7,8. Campanha de 31 horas. O custo hora nessa métrica sai 6,75. Seguindo na série de jogos da Platinum Games, Bayonetta 3, com 30% de desconto. Um jogo de ação, single player e relembrando pela primeira vez em promoção aqui no Brasil por 209,30 também até o dia 4 de dezembro. Nota do Metacritic 86. Campanha de 44 horas. E nessa métrica o custo hora sai por 4,65. Fire Gambler Engage. 30% de desconto. Estratégia e RPG single player. Também na primeira vez em promoção aqui no Brasil por 209,30 até o dia 4 de dezembro. Nos Estados Unidos por 203,32. Nota do Metacritic 80. Uma campanha de 89 horas. O custo nessa hora sai por 2,35. Fire Emblem Warriors 3 Hopes. 30% de desconto. Ação, estratégia, RPG e simulação para dois jogadores no local. Tendemo para testar em players. No Brasil por 209,30 até o dia 4 de dezembro. Lá na terra do Tio Sam, 203,32. Nota pelo Metacritic 8.9. Campanha de 131 horas. Saindo 1,59 a hora. Live Alive. 29% de desconto. RPG da Square Enix. Single player e para a nossa alegria tendemo. Aqui no Brasil por 174,30. Nota no Metacritic 81. Uma campanha de 30 horas. E o custo nessa métrica é 5,81. Dragon Quest XI S. Ashabadabadage. Definitiva Edition. Então a gente sabe que o negócio é bom. Também com 29% de desconto. A aventura e RPG da Square Enix. Single player e para a nossa alegria também tendemo. Aqui no Brasil por 174,30 até o dia 4 de dezembro. Nota pelo Metacritic 91. E uma campanha de 130 horas. O custo nessa métrica sai 1,34. Dragon Quest Builders 2. Com 29% de desconto. Ação e RPG da Square Enix. Para dois jogadores no local. E até quatro online. Com demo para a gente testar. Aqui no Brasil sai por 174,30. Também até o dia 4 de dezembro. E nos Estados Unidos por 169,42. Nota pelo Metacritic 85. Campanha de 117 horas. O custo hora nessa métrica é 1,48. Lembrando que o Dragon Quest Builders 1. Também está na promoção. E pelo mesmo valor. Mas você já pode aproveitar e pegar o 2. Que é melhor e não precisa ter jogado um para aproveitar o outro. Seguindo aqui na nossa lista. Tokyo Mirage Sessions. 30% de desconto. É um RPG para single player. Aqui no Brasil saindo por 209,30. A nota no Metacritic é de 81. Uma campanha de 60 horas. O custo hora nessa métrica é de 3,48. E provando que nunca é uma boa ideia mentir no currículo. O nome desse próximo jogo vai fazer eu testar o meu inglês intermediário. Cadence of Hyrule. Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Com 30% de desconto. Ação, aventura e música para dois jogadores no local. E tem demo para a gente testar, hein? Aqui no Brasil por 89,60. No Mario Day desse ano estava mais barato, hein? Estava por 64 reais. Que isso, hein, Nintendo? Fazendo a gente entrar pelo cano? Que black fralda é essa? A nota no Metacritic é de 85. Uma campanha de 11 horas. O custo hora nessa métrica sai 8,14. E pra você, player que gosta aí do pessoal da Marvel, do Homem-Aranha, do Capitão América, do Batman, Marvel Ultimate Allianz 3 The Black Order, com 30% de desconto. Ação em RPG para 4 jogadores no local e 4 jogadores online. Aqui no Brasil por 209,30 até o dia 4 de dezembro. Lá nos Estados Unidos, um pouquinho mais barato, 203,32. Nota no Metacritic 73, uma campanha de 90 horas. O custo hora nessa métrica, 2,32. E players, se vocês estão gostando dessas promoções aqui da Black Friday, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sempre por dentro dessas promoções. O estagiário agradece muito. E continuando a nossa lista, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, com 30% de desconto. RPG para single player, no Brasil por 209,30. Nota no Metacritic 89, campanha de 133 horas. O custo hora é de 1,57. Se você preferir o Xenoblade Chronicles 2, ele também está no mesmo valor em promoção nessa Black Friday. Yoshi's Crafted World, 32% de desconto. Plataforma e ação para dois jogadores no local. Tem demo pra testar, hein, players. No Brasil por 233, também até o dia 4 de dezembro. Nota pelo Metacritic 79, campanha de 35 horas. O custo hora, 5,72. Curb and the Forgotten Land, com 30% de desconto. Plataforma e ação para dois jogadores. E tem demo, hein? No Brasil por 209,30. Nota pelo Metacritic 85, campanha de 26 horas. O custo hora nessa métrica, 8,05. Luigi's Mansion 3, com 32% de desconto. Ação e aventura para oito jogadores no local e oito online. No Brasil por 233, também até o dia 4. Nota pelo Metacritic 86, campanha de 21 horas. O custo hora sai por 9,53. E players, vamos falar agora de briga de gente grande. Esses dois próximos jogos são aclamados pelo público. E difícil saber qual que é o melhor, hein? Ao final do vídeo, comenta aqui embaixo qual que é o seu preferido. Começando com The Legend of Zelda Link's Awakening. Essa obra de arte tá com 30% de desconto. Ação e aventura, single player. No Brasil tá 209,30 até o dia 4 de dezembro, hein? Nota pelo Metacritic 87, uma campanha de 20 horas. O custo hora é de 10,46. E do outro lado do corner, Super Mario Odyssey, com 32% de desconto. Plataforma e ação para dois jogadores no local. Aqui no Brasil, saindo por 233 até o dia 4. Nos Estados Unidos, por 195,73. Nota pelo Metacritic 87, campanha de 20 horas. O custo hora sai por 10,46. Vai ter vídeo a semana inteira de promoções aqui no canal. Ontem já teve da Warner e da Thunderfool. Eu sou o Paul, irmão do Sam. Nos vemos nos campos de batalha. Como é que era, meu? Eu assisto todo dia.